E aí, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi só o que eu queria ter Mas, e aí, mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer E aí, mãe, eu tenho uns amigos todos Eles são legais e alemão, mas não querem nem saber Mas agora, lá fora, tudo todo é uma ida Com milhas e milhas e milhas de qualquer lugar Mas vocês, essa terra gigante? Essa terra gigante Vocês já ouviram tudo isso antes? A juventude é uma banda Numa propaganda de religiões As revistas, as revolvas, as conquistas da juventude São heranças, são motivos Traz mudança, chate e trude Os discos, a dança, os ritos da juventude A cara limpa, a roupa suja Esperando que o tempo mude E aí, vai vocês, essa terra gigante Tudo isso já foi dito no mate A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerante Nem mais, já não esqueço a cabeça Durante muito tempo Durante muito tempo, se o pessoal que eu podia fazer Mas sei que ele vai, faz a gente crescer Há sempre alguma coisa que a gente não pode entender Por isso, vai, só me aguarda quando o sol tivesse o rosto Que eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer Pois agora ela flora O mundo todo é que vai entrar Há milhas e 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 milhas Nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerante Ei, mãe Que beleza, mano-lí Mano-dorado Põe esse guré pra frente aí Que agora o bagulho vai ficar boi